O que é isso? E começando aqui a mana do Botani, a gente fez algumas Endoflames aqui e deu uma automatizada básica nelas, eu já vou explicar. E meio que o vídeo ficou sem áudio, simples assim. Eu gravei vários arquivos por motivos óbvios, né? Normalmente eu corto o vídeo antes da edição, ou seja, eu paro de gravar pra poder fazer os cortes. E aí tipo o começo do vídeo, onde rolava a introdução, rolava a explicação sobre as Endoflames. Mas essa parte do vídeo simplesmente morreu. Essa parte do vídeo simplesmente não deu, simplesmente ficou sem áudio, então eu não tinha como colocar na edição. E sem falar que só ficou o finalzinho, que foi quando eu tava explicando como que funciona a automação disso aqui. Eu vou explicar no vídeo de hoje, só que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais simples que o normal na edição. E eu nem vou fazer algo muito complexo, porque essa semana eu devo fazer a live especial aqui de Artistic World. Eu tinha explicado isso no começo do vídeo que eu acabei perdendo o áudio dele, né? Mas essencialmente, aqui no Artistic World eu resolvi mudar algumas coisinhas. Eu tava morando nessa base aqui, que eu tava gostando até do conceito dela. Mas aí eu comecei a parar pra analisar o interior da montanha, não é tão grande assim pra fazer o que eu quero. Eu queria fazer um laboratório bem grande, pessoal, com corredores gigantescos, salas enormes. E eu acho que não vai ser possível pra gente fazer isso aqui nessa montanha. Por mais que ela seja muito legal e eu queira aproveitar ela pra fazer alguma coisa. Então, o que eu tenho decidido em stream com o pessoal, a gente vai ver na hora que a gente for fazer. É que eu vou adaptar essa montanha pra não ser só aqui em cima magia. Eu vou tentar colocar todas as paradas mágicas que eu puder aqui em cima nessa plataforma. Continuar usando elevador, mas quem sabe dar uma decorada nele pra ser um pouquinho mais... Um pouquinho mais mágico, né? Fazer uma área um pouco mais mágica de uma forma interessante. E, com isso, eu muito provavelmente vou fazer aqui uma área 51 nesse deserto aqui. Ah, como assim? Por que que do nada você resolveu vir pra esse deserto? Pessoal, eu perdi um desafio em stream, né? O pessoal acumulou coins. Na stream você pode acumular dinheirinho assistindo. E o pessoal acumulou pontos o suficiente pra fazer uma pequena trollagem comigo. Que é o seguinte, eu vou ter que planar esse deserto inteiro. É, pois é. Eu vou ter que planar todo esse deserto aqui. Toda essa areia amarela que vocês estão vendo aqui no mapa, inclusive. Tudo isso eu vou ter que planar. Eu perdi a aposta pra dar um pouquinho de trabalho. Mas eu acho que comecei tranquilo de fazer. E aí eu já aproveitei que na mesma stream que a gente pensou... Na mesma stream que eu perdi essa aposta, eu pensei nisso, né? Tipo, eu posso aproveitar, já que vai ficar tudo planado aqui. Pra já botar um uso ali em cima e tentar começar a fazer um laboratório interessante ali e tal. Vai ser uma stream que vai dar um trabalhinho. Vai ser uma stream que vai levar um tempo. E aí por conta disso, que... Eu não sei muito bem o que eu posso fazer. Aqui de vídeo. Sem que isso seja interferido pela base aqui. Como assim? Por exemplo, eu queria começar a mexer com immersive engineering. Começar a fazer algumas... Algumas usinas eólicas. É diferente daquilo ali que eu tenho ali em cima, né? Porque ele é feio. Mas colocar, por exemplo, umas windmills. Umas waterwheels. Colocar um negócio bonitinho. Só que não vai ter como eu fazer isso se não tiver uma base, né? Já que eu vou construir uma base inteira. Eu já faço com essas estruturas pensadas em mente. Então, o vídeo dessa semana ia ser essa automação aqui que eu vou explicar pra vocês agora. Mas como eu perdi a gravação, eu vou só explicar aqui pra vocês. Pra vocês entenderem como é que vai funcionar. E aí fica o aviso que amanhã, no domingo... Amanhã, domingão... Dia seguinte desse vídeo, né? Eu tô passando esse vídeo no sábado, meio dia e meia. E no domingo, duas horas da tarde, eu irei começar a stream especial, né? Não vai ser uma live de 12 horas, provavelmente. Como o pessoal tava especulando. Porque também... A última vez que eu fiz uma live de 12 horas, só por um motivo muito especial. E deu bastante trampo. Então, eu pelo menos não acho viável isso. Bom, pessoal. Basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso... É que não vai ser uma live de 12 horas, que nem eu prometi. Mas nós vamos se estender mais do que o normal. Normalmente, em stream, eu faço no máximo, no máximo, umas 4 horas de live por dia. E nesse dia especial, vai ser bem mais, né? Porque se parar pra pensar... De 2 horas pra 10 horas da tarde, até meia-noite, é mais do que 4 horas, né? É um pouquinho mais longo. E eu acho que vai ser o tempo requisitável. Que vai ser o necessário pra gente fazer essa nossa mega planagem aqui. E talvez, dependendo disso tudo, eu posso botar mais algum dia extra de artistic hoje na semana. Pelo menos durante essa época ao qual eu estarei construindo aí a nossa nova base, né? Porque vai levar um pouquinho de tempo. Eu tenho que também pegar um pouco de inspiração. Tô animado. O modpack que a gente tá jogando atualmente em stream, o Dungeons, Dragons and Space Shuttles, né? O DDS, famoso DDS. Tá num estado atual que a gente só vai automatizar as coisinhas, pá. Tá mais calmo. Só que a gente também tá bem mais grindoso. Praindoso, porque... Só fazer sistema. Tá numa etapa legal lá, eu diria. Mas... Eu sempre gosto de entrar aqui no artistic. Ainda mais agora que eu tô fazendo muito mais DDS. Porque o artistic sempre me dá aquele alívio. Depois de pensar... Hum, eu posso craftar qualquer máquina que eu quiser que não é tão caro. Vem esse alívio. Mas enfim. Vamos então logo explicar aqui essa belezura de sisteminha pra vocês. Como é que funciona, pessoal? Assim como eu falei no vídeo em que eu perdi o áudio. Nós vamos ainda fazer uma forma muito mais eficiente de se gerar mana. Mas é que por enquanto eu não tenho uma outra base que eu vou construir. Eu ainda não tenho uma farm de TNT ou de outros recursos. Nós vamos usar essa plantinha aqui. A Endoflame. Não se engane. Porque essa Floating aqui, ela não é a padrão. A Floating a gente faz usando um item que a gente precisa dropar na mana. Então eu precisei da Endoflame normal primeiro. Mas é porque no vídeo eu fiz a Endoflame normal. Craftando com duas pétalas marrons. Uma pétala vermelha. E uma pétala cinza claro. Inclusive eu até automatizei isso aqui. No nosso petal. Puta que era aqui, ó. Automatizei. E aí eu fiz a versão flutuante dela pra ficar um pouquinho mais bonitinho. Inclusive essa versão flutuante de plantas que eu pretendo colocar aqui em volta. Pra ficar bonitinho. Mas enfim. A Endoflame é o primeiro tier, eu diria. É uma das mais básicas, digamos assim. Tem outras. O Botana possui várias e várias e várias e várias flores que geram mana. Temos algumas que era com água. Gera com slime. Gera com TNT. Que é o que eu prometi eu fazer. Gera com XP. Que também é uma interessante. Então existem várias formas de gerar mana com Botana. Mas essa aqui que a gente vai fazer. Essa que a gente fez na verdade. É a Endoflame. Que é com carvão. Essencialmente é com carvão. Ela vai consumir um carvão dropado aqui. Se eu pegar aqui um carvãozinho por exemplo. E eu dropar aqui perto. Ela vai consumir o carvão. Não me decepcione. Consumir o carvão. Ela vai queimar esse carvão. Lembrando que ela vai queimar com o mesmo tempo que está descrito aqui. Se você botar o mouse em cima aqui do GIA e no carvão. Ou em qualquer outro combustível de fornalha. Digamos assim. Por exemplo. Carvão de coca também é. Ele vai ter um valor ali. Burn time. Mil e seiscentos ticks. E esse. Olha o coco por exemplo. Três mil e duzentos. Esse é o valor que determina quanto tempo vai ficar queimando. Quantos ticks. Então isso é até interessante para o futuro. Porque a gente pode fazer timers. Para algumas plantas. Se elas forem baseadas nisso aqui. Ou fazer algumas farms. Que se baseiam em tempo aqui. A gente pode botar um timer para dropar o carvão. Só que eu optei por fazer uma forma um pouco mais simples. E até interessante de explicar. Porque a gente usa uma mecânica vanilla. Digamos assim. Eu só usei blocos de mod aqui. E um pouco de redstone. Mas daria para ter sido feito que nem no vanilla. E só para o pessoal que não entende. O money spreader. Que é feito assim. Usando living wood. Uma pétala e ouro. Ele recebe aqui. Das plantinhas amanas. Se eu pegar a minha varinha do botânio. Onde é que eu guardei ela? Não acho que eu guardei ela aqui no meu sistema. Aqui ó. A minha wand of the forest. Que é feita dessa forma. Opa. Que é feita dessa forma aqui. Colocando duas pétalas que você quiser aqui. Que vai determinar a decoração dela inclusive. Botando o mouse em cima. A gente consegue ver o quanto de mana que tem dentro de cada uma das plantas. E se vocês virem aqui do lado. Isso mostra se ela tem visão ou não para o spreader. Elas automaticamente podem acabar tendo visão para esse spreader. Mas caso ela não esteja vendo o spreader. E você queira linkar manualmente. Shift e clique. Shift e clique. Vai ver que formou esse pequeno arco-írezinho aqui bonitinho. Quer dizer que linkou. E o spreader por si só. Serve somente para distribuir mana. No caso aqui. Shift e botão direito. Na mana pool. Que é a forma que você tem no botânio. De armazenar mana. Então o spreader está mandando mana para cá. Vindo das plantinhas. Então essa é a nossa forma básica. De gerar mana. Mas o que são esses droppers aqui? Esses droppers aqui. Eles estão configurados em modo de pulso. Ou seja. Quando receber um salário de stone. Ele vai dropar. Vai piscar. Porque nós temos uma pressure plate aqui em cima. Feita para itens. Como que é isso aqui? Basicamente. A endoflame ela consome os carvões. Então. Então vai ter sempre um carvão dropado aqui em cima. Uma era essa pressure plate. Gerando. Um sinal de redstone. Para manter. Essa tocha. Desativada. Então. Quando a endoflame consumir o carvão. A tocha vai. Ativar. Porque não vai ter nenhum carvão aqui em cima. Que nem está agora. Vai ativar a tocha. E a tocha ativando. Ela vai pimba. Vai piscar. Vai emitir o pulso. Para os droppers. Doparem mais carvões. Então essencialmente. Como é que funciona? Eu pego aqui. Dois peques de carvão. Ainda é um pouco manual. Porque também. Não vai ser a minha forma definitiva. De gerar mana. Eu vou até tapar aqui. Como é que funciona? Primeiro eu tenho que ter um carvão aqui dentro. Para poder. Ter o que dropar. E eu preciso também. De dropar um carvão. Para começar o ciclo. Eu dropo aqui. Belezura. Ó. A endoflame vai consumir. Ó. Já foi outro. Porque a diferença. A diferença entre a Pressure Plate. Soltar. Determina. Quando a tocha vai ativar ou desativar. Então essencialmente. É isso. Está invertido. Essa Pressure Plate. O dropper ativa. Quando a Pressure Plate. Não está sendo pressionada. Entendeu? É o contrário. A gente fez uma inversão. De Pressure Plate. Usando aqui. A tocha. Está vendo? Tem um carvão aqui em cima. A tocha está desativada. Essa redstone aqui embaixo. Não está sendo ativada. E não está ativando o dropper. E aí. Quando inclusive. Eu pegar aqui sem querer. Fica zoado. Mas enfim. Basicamente é assim que funciona. Bonitinho. A gente consegue fazer o sistema funcionar. Só que não é algo definitivo. Porque é um pouquinho manual. E por exemplo. Eu não estou usando o meu imã. Se eu usar o meu anel de imã. Eu posso acabar bugando o sistema. Pegando os itens daqui. O carvão tem que estar dropado ali. Para funcionar. Então na minha sincera opinião. Não é um sistema mais efetivo de todos. Mas. Para um comerciante. Para a gente poder ter um pouquinho de mana aqui no começo. Inclusive se eu pegar aqui a varinha. Eu posso ver a comentagem de mana. Aqui para o comecinho. Muito eficiente. Muito bom. Vai mais do que servir. O nosso necessário. E. Querendo ou não. É. Mais um avanço para o Botânia. E acho que é isso. Acho que essa é toda a explicação que eu tinha que dar para vocês. Aqui desse sisteminha que a gente fez. No vídeo que foi perdido. No arquivo perdido. The artistic world. Então por conta disso também. Por conta de ter perdido o vídeo. Que nem eu expliquei. Foi mais curto. Infelizmente. Mas. Fique atento. Que amanhã. No dia seguinte. Dia posterior. A esse vídeo ter saído aqui. Amanhã. E o domingo. Vai ter o nosso especial. Planando o deserto. Eu vou tentar começar a live. Às duas horas da tarde. E vamos até meia noite. Vamos até de noite mesmo. Até quando a gente conseguir terminar o deserto. E etc. Vamos lá. Vai ser um negócio bem louco. Eu espero que seja bem worth it. Eu espero que vocês me apoiem bastante. Viu. Vou querer uns beats. Se o pessoal quiser dar sub. Eu agradeço. Viu. Que vai dar trabalho. E é bem capaz que eu não tenha acesso a um cafezinho. Um energético. Porque mercados fechados nessa crise aí. Enfim. Pessoal. Muito obrigado mesmo. A você aí. Que assistiu o vídeo. Nesse vídeozinho. Tanto coisa diferente aqui. Sem muita edição absurda. Meus vídeos normalmente não tem muita edição absurda. Mas. Esse aqui foi um vídeo diferente. Um pouquinho mais curto. Eu imagino. Porque eu falei só para explicar. Alguns probleminhas. Né. Então. Mas é isso. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreva no canal. Para perder os próximos vídeos sérios aqui. Né. Os próximos vídeos fixos. De artista. E quando eu tiver alguma coisa para fazer em vídeo. Que. Hoje eu não tive. Ou eu tive que fazer só. É só esse relembrando aí. Já que eu vou fazer o especial. E. Também. Não se esqueça de me seguir na Twitch. O linkzinho está aí embaixo. É lá que vai rolar o especial. Quem se pergunta. Eu faço live na Twitch. De segunda a sexta. E nesse domingo amanhã. Eu vou estar fazendo. De novo aí. Uma live especial. Não perca. E. Eu acho que é isso. Entra no meu Discord também. Que está aí na descrição. Pode clicar no linkzinho do Discord. Para entrar. Lá eu aviso sobre tudo do canal. E tudo que vai sair. Vai ter live. Quando que vai ter vídeo. Tudo é avisado lá. Então. Não te esquece de entrar lá. No meu Discord. Pessoal. Muito obrigado mesmo. Vejo vocês. No próximo vídeo aqui do canal. Ou na próxima stream. E. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima stream. Valeu meu povo. Tchau. 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 Tchau, tchau.